Porque o que a gente vai contar agora, a reportagem que nós vamos mostrar, é emocionante. Depois de cinco meses de muita angústia e procura, uma família finalmente encontrou a cachorrinha que tinha sido roubada em setembro do ano passado. Isso aconteceu aqui na capital. Veja aí os momentos de felicidade desse grande reencontro. O reencontro na delegacia foi cheio de emoção. E agora que ela está de volta, já retomou o posto de anfitriã da casa. A cadela ping-fu da raça Lhasa Apso foi roubada em setembro do ano passado, nesta rua do bairro Petrópolis, durante um passeio matinal. Com uma arma apontada para a cabeça, o dono foi obrigado a entregar o animal de estimação. Tu te sente culpado por ter entregue a cachorrinha para a pessoa. Por não ter reagido, por ter entrado em pânico na hora e ficado com medo. Na tentativa de encontrar a cachorrinha, a família imprimiu mais de 10 mil cartazes, como este. E espalhou por toda a região metropolitana e também em Porto Alegre. Desde que ela desapareceu, centenas de pessoas ligaram para ajudar nas buscas. A Bianca e o seu João visitaram 25 casas diferentes, mas em nenhuma delas encontraram a ping. E foi quando as esperanças de reencontrar o bichinho estavam quase perdidas. Cinco meses depois, um telefonema mudou o final desta história. Ele disse que era numa área muito perigosa, que ele não teria condições de tirar fotografias dela para nos enviar antes. E também nos orientou a procurar a polícia para ir lá. A polícia foi até a casa que fica em Alvorada e recuperou a cachorrinha. O denunciante quis permanecer no anonimato e só aceitou receber a recompensa de 4 mil reais após muita insistência. Ping está bem de saúde? Carinho por aqui? É o que não falta? Aos poucos está se readaptando à família verdadeira. E o hábito que manteve por cinco anos de seguir o seu João pela casa, ela recuperou bem rapidinho. Ela está tranquila. E nós também.